Em Aparecida de Goiânia, sábado de homenagens para Elvis Mendes, ex-presidente da Aparecidense e ex-conselheiro do Goiás, que faleceu no início deste ano. Nas arquibancadas, mais homenagens, faixas com o rosto de Elvis. A torcida do Goiás compareceu em peso ao estádio Aníbal Batista de Toledo. Do lado da Aparecidense, destaque para este torcedor, que ficou o jogo todo dando as instruções para os jogadores do Camaleão. Aqui em Aparecida de Goiânia, a rede balançou por duas vezes no primeiro tempo. Primeiro com o time da casa, a Aparecidense, que abriu o placar com o Alan James, aos 14 minutos da primeira etapa. Aparecidense 1, Goiás 0. Juninho empatou o jogo para o Goiás, aos 35 minutos da primeira etapa. Com o empate, o torcedor do Goiás ficou na bronca. Precisa melhorar, né? Não, melhorar não. Precisa melhorar é pouco. Precisa melhorar para ficar ruim. A gente está trabalhando para acertar, né? Infelizmente acontece, o campo também não ajuda. Às vezes a gente quer dar um passe a bola aqui. Cara, não falar do gramado não, a gente tem que se adaptar. A gente não está aqui para encontrar desculpas, não. A gente tem que resolver os problemas. Ainda acredito que nós paramos hoje no Pedro e ele evitou que a gente saísse daqui com a vitória. Conseguiu pontuar contra uma grande equipe, jogamos de igual para igual. Eles aproveitaram a chance deles e nós aproveitamos a nossa, né? Pontuar contra os grandes é difícil, a gente tem que comemorar esse ponto. Final de jogo, Aparecidense 1, Goiás também 1. Bom, Marcelo Bosi, o torcedor do Goiás não está pegando no pé demais, não? Não, não está, não. Ele falou que tem que melhorar muito para ficar ruim. É, não está, não. O torcedor do Goiás está coberto de razão, porque o Goiás tem dinheiro em caixa. Isso foi o ex-presidente que falou isso o ano passado e criou uma expectativa no torcedor que esse ano seria melhor. Exceto o Juninho, meu amigo, e o Ivan Torres, que está passando a hora de ter uma sequência de jogos. O Vicente Coelho, meu conto, errando em Guapó, está chateado. É torcedor do Goiás, é fanático, fanático. Está chateado, por quê? Não tem uma perspectiva de melhora na sequência de um trabalho. O Zé Ricardo, cara, está fazendo um baita de um trabalho. Ele está tirando leite de pedra. Está? Está. Infelizmente, está. E esse time da Aparecidência, hein, contra o Atlético e o Goiás, seis pontos disputados, quatro conquistados, Borges? O time da Aparecidência passa por um processo de reformulação, né, depois da perda do Elves, que fez um brilhante trabalho por lá, deixou um legado, e vem fazendo grandes jogos. Começou mal, empatando aqui e ali, agora de dois últimos jogos contra os times da capital, quatro pontos. Quatro pontos, e agora joga contra o Vila Nova nesta quarta-feira, ou seja, nove pontos disputados contra os três grandes da capital. Vamos ver quantos vai conquistar a Aparecidência.